E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, eu fiz um vídeo, há uns tempos atrás aqui no canal, que vocês gostaram e pediram pra me fazer de novo muitas vezes. Que é um vídeo onde eu faço Uber com o meu carro novo, a Porsche Panamera. Que no caso é essa caranga aqui, né meus amigos? Mano, esse carro é incrível, né? E ele está apto pra fazer os trabalhos, rapaziada. Tem até a plaquinha aqui já de Uber. É o famoso e literalmente Uber Black, né rapaziada? A minha Porsche é um Uber Black. E tipo assim, o que mais é engraçado nesse vídeo é que no meu aplicativo do Uber está cadastrado um carro Nissan Versa. E a pessoa pede o seu Uber, né? E acaba se surpreendendo, porque ela tá esperando vir um carro, quando na verdade vem outro. E não é qualquer outro carro, a gente tá falando de uma Porsche, né mano? A gente tá falando de uma Porsche, é um carro assim que dificilmente você vê na rua. Então assim galera, eu vou sair daqui hoje, eu vou fazer esse vídeo aqui. Só que o que eu mais quero fazer hoje é o seguinte. Eu quero fazer um teste de honestidade com quem for passageiro desse Uber de hoje. Eu tô aqui com essa quantidade de dinheiro, ó. Vocês estão vendo aqui? Olha isso, rapaziada. Olha isso. Na verdade, só a primeira nota aqui é dinheiro de verdade, né? Depois, ó, é moeda venezuelana. Mas, mano, não parece que tem sei lá quantos mil reais aqui, né? Nota de 50, mano. Quantos que daria, né? Um máximo dessa grossura aqui de 50 reais. Ia dar bastante dinheiro, mano. E assim, rapaziada. Eu vou deixar esse dinheiro ali no meio do carro, em algum lugar. Pra quando entrar algum passageiro dentro do carro, a gente fazer um teste e ficar observando se a pessoa vai pegar esse dinheiro aqui, se ela vai agir de má fé ou não. Então, vamos sair daqui de casa, vamos começar isso daí. Já vou ligar meu aplicativo, já vou preparar o carro. Carrão, tá no jeito, né? Ah, moleque, essa plaquinha aqui mandou muito bem, rapaziada. Cê é louco. Então, vamos sair daqui agora. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você gosta desses vídeos que eu faço. Ative o sininho de notificação pra quando eu fizer vídeos novos você não perder. Porque, às vezes, o YouTube não entrega notificação pra vocês. E é isso. Sem mais delongas, partiu testar a honestidade das pessoas fazendo Uber de Porsche Panameira. Bora lá. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Acabou de cantar aqui a primeira viagem do dia. E, mano, ó, o dinheiro tá aqui no jeito pra gente fazer o teste. E, mano, vamos ver, né? Como que vai ser. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui mesmo, rapaziada. Ó, o dinheiro vai ficar ali. E, cara, essa eu quero ver, mano. Tipo, se a pessoa que vai andar no Uber comigo hoje vai ser honesta ou não, né? Se aquele dinheiro ali vai fazer uma pessoa se corromper e tentar furtar esse dinheiro, né? É, tipo, já é um quadro polêmico aqui no canal. Só o fato de tá fazendo Uber com a Porsche Panameira. Então, essa do dinheiro vai ser uma novidade aí pra mim. Porque eu nunca fiz esse teste antes. Então, não faço ideia de como que vai ser. Eu sei que tô chegando no local ali aonde tá o passageiro. Lucas, o nome do passageiro. Então, cara, não faço ideia de como que vai ser isso daí, né? Vamos começando aqui mais um dia de Uber aí de Porsche Panameira. Já sabe, né, rapaziada? Já deixa seu like no vídeo aí que ajuda a gente bastante. Você que é novo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí de notificações pra vocês não perder quando tiver vídeo novo aqui, beleza? Eu sei que, mano, eu tô um pouco acelerado. Porque esse teste pode dar problema, né? Tipo, a gente tá mexendo aí com uma coisa que a gente pode encontrar a pessoa mal intencionada, né, rapaziada? E, ó, o dinheiro tá bem ali, mano. Tá bem em cima do console. Meu amigo. Esse daqui. Olha aí. Quantos reais daria, mano? Um maço desse de 50, rapaziada? Daria um dinheiro bom, hein, mano? Daria um dinheiro bom, ó. Vou deixar ele aqui, mano. Deixar ele bem ali, ó. Isso. E... Tô chegando já, mano. Virando aqui. Vamos dar uma setinha já. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, eu acho que é aquele cara aí, velho. Acho que ele que é o... Viu, viu? Você é o Lucas? Opa, eu mesmo. Você pediu um Uber? Vixe, então. Pedi mesmo, mas... É você? Sim, é... No aplicativo tá outro carro, né? É, tá mostrando um VERS no aplicativo. É, o VERS é meu carro de trabalho. Ele quebrou, cara. Mas esse carro agora... Isso, e esse aqui é do meu uso pessoal. E pra não ficar sem trabalhar, eu vim com ele. Não sei se tem algum problema pra você. Se você quiser cancelar, não muda o preço, nada. Dá um carrão desse, fazendo Uber, assim. Ah, mas aquele híbrido, né? Motor elétrico e a gasolina. Tô só no elétrico aqui. A gasolina tá... Ah, por mim tudo bem. Tá o preço de uma casa, a casa é gasolina, hoje em dia, né? Vixe. Pode vir aqui na frente, aqui, ó. Pode entrar mesmo? Não, pô. Eu sou o Uber aqui, é o Maicon? Não, eu vou atrás mesmo, então. Você que manda, chefe. Olha o S&P, tá? Opa, entra aí. Você tá no cartão aqui, né? Isso, no cartão mesmo. Tá. Você tá indo ali pra... Avenida Tiradentes? Isso, é lá mesmo. Nossa, não tô nem acreditando. Tô louco, por quê, cara? Ah, é, eu pedi um Versa, daí tem um carro desse aqui. Então... Isso aí, é esse carro. Viu que doideira, cara? Não, né? Pô, tem que lembrar aí de deixar uma nota boa lá pra mim, deixar aquela gorjeta. É. Porque... Pode deixar. Todo dia que nós conseguimos fazer o Uber desse jeito, sabe? Mas não sei qual, um carro sem ser no Uber. Não, mas aqui, ó. Tá só na eletricidade, ó. Gastando energia elétrica, tá bem tranquilo, viu? Ah, é bem tranquilo. Bem tranquilo, assim, sabe? Tipo, o... Ele gasta pouco, né? Tipo, então... Acaba... O louco, um carro desse gasta pouco? Gasta pouco, acredita? Tipo... Cara, aqui, tipo assim, com a energia elétrica que tá nele aqui, Eu ando o dia inteiro, sabe? Nossa, que legal. Você quer que deixe o ar mais gelado aí atrás? Não, tá bom sim, tá legal. Pode ficar tranquilo. Quer uma balinha também? Não, tá tranquilo, não. Tranquilo. Beleza, então, é. Que vamos, velho. É, não pode ficar sem trabalhar não, cara. Não, tem que trabalhar, né? Tipo, trabalhar, correria. Nossa, mas eu já imaginava andando com uma nave dessa, hein? Nave, hein? Top. Top. É, da hora, né? Meu Deus. Pô, o importante é nós não parar, né, velho? Com certeza. O importante é... Não é ficar, tipo, sempre na atividade aí. Vamos, né? Parando de tirar dentes. Vai tirar dentes. Peraí não fazer o que pra lá, velho? Ah, tô indo e não, tô passeado por aí mesmo. Ah, pra fazer. Entendi, velho. Ué. Ou... Acho que eu tinha esquecido ali, a... Aí em cima do... Do console ali. O dinheiro que eu acabei de sacar. Dinheiro? É. Você viu aí atrás, ali? Não vi dinheiro nenhum aqui, não. Eu acabei de ver aqui no retrovisor, o dinheiro tava ali, agora eu não tava mais. Você pegou, cara? Não, não peguei dinheiro nenhum, não. Você vai roubar o Uber, velho? Não. Vai roubar o Uber? Poxa, o dinheiro tava aqui. E aí agora do nada, você pegou o dinheiro aí? Você tá achando que eu não ia ver? Já vem acusando que eu peguei dinheiro assim. Não, não tô acusando, velho. Tô afirmando. O dinheiro tava aí em cima. Ô, louco. Mano. Dinheiro? Não tem dinheiro nenhum aqui, não. Pegou o dinheiro aí sim, ó. Lógico que não, velho. Pegou o dinheiro sim. Você é louco? Pegou o dinheiro sim, que eu vi, hein. O melhor é você devolver, cara. Devolve o dinheiro aí. Tá louco? Devolve o dinheiro aí. Não é assim que se ganha a vida não, velho. Trapassando os outros não. Tá louco? Para o carro aí, não quero ir nesse aqui não. Não, mas você devolve o dinheiro aí. Não sei se você viu. Tem uma câmera aí escondida aí atrás, aí. Não, é melhor? É, eu sei mesmo. Aí, e eu vi aqui pelo retrovisor aqui, você pegando o dinheiro, velho. Pode devolver. Pode devolver. Vou terminar a viagem ali, mas se você não devolver, eu vou parar esse carro lá na delegacia. Para você aprender a não roubar mais pessoas aí. Não, não precisa fazer isso não. Ah, mas você também deixa o dinheiro jogado aqui também. Então, cadê o dinheiro? Aqui, o dinheiro aqui, ó. Não faz isso não, velho. Ué. Qualquer um pode chegar. E só porque está aí, você vai pegar para você? Ah, o bagulho é foda, filho. Pobre louco, você está ligado. Não, mas isso aí não é desculpa não. Pobre louco. O negócio aí é trabalhar, vai furtar os outros, velho. Está doido, mano. Para o carro aí, vou pedir. Não, vou terminar a viagem para você, velho. Claro, não precisa terminar não. Para o carro aí. Vou terminar a viagem. Já logo ali na frente. Está louco, mano. Está doido, hein? Quer saber? Vai ficar aqui mesmo. Não, para aí. Vou chamar outro. Não, chama outro. Só vê se não rouba o cara também, né? Desse jeito aí. Pelo amor de Deus, velho. Deixa as coisas marcando assim também. Não, deixa marcando. Falou, vai. Olha aí, rapaziada. Está vendo essa ideia, mano? O cara, mano, meteu a mão no dinheiro na cara dura, mano. Na cara dura, rapaziada. Para quê fazer um bagulho desse, rapaziada? Você viu? Primeiro falou que não estava dinheiro ali, que não tinha dinheiro. Só foi dar uma espremidinha, pegou e devolveu, mano. Cara, ladrãozinho, mano. Vocês viram, né, mano? A gente fez aí um teste, onde a gente acabou vendo a verdade. Infelizmente, hoje em dia, tem várias pessoas aí que querem se aproveitar, querem tirar proveito. Esse papo aí de pobre louco. Mano, eu vim de uma casa que o chão era de barra, rapaziada. E nem por isso eu nunca roubei de ninguém. Então, essa desculpa aí, mano, não cola não, velho. Só porque encontrou o dinheiro, vai pegar para ele? Não é dele? Vocês estão vendo o jeito que é, rapaziada? E o cara, mano, fiquei com medo agora. Fiquei com medo dele, sei lá, querer partir para a briga, coisa do tipo. De doido, mano. Tipo, coisa de doido mesmo. Será que vai aparecer outra corrida, mano? Estou até meio assim, rapaziada. De pegar e fazer esse teste de novo e acabar arrumando confusão, mano. Sabe? Tipo, é complicado, viu, mano? Complicado, viu, rapaziada? Tipo, sem palavras, mano. Vou virar nessa aqui. Ó, ó, ó. Chamou. Chamou, chamou. Miguel. Poxa, mano. Nem uma menina, mano. Tem uma menina, né? Vai fazer uma viagem hoje. Cara, cortou minha vibe, rapaziada. Me cortou minha vibe, mano. O cara, tipo, fazer uma parada dessa, mano. Sabe? Sem necessidade, mano. O que é que custa, de repente, sei lá, o cara pegar e avisar. Ou então, tipo, ignorar, né? Vai querer levar o negócio, mano. Vai querer roubar, mano. Tem lá na zorba, mano. Esse pode uma coisa desse, rapaziada. Vou fazer o teste de novo, rapaziada. Agora que eu saio de casa, vou fazer esse teste. Vou fazer esse teste de novo. Vamos ver. Como que vai ser, mano? Ó, rapaziada. Provavelmente é virando essa esquina aqui que ele vai estar. Eu já vou deixar o dinheiro aqui, né? Pra gente fazer o teste. O retrovisor tá no jeito. Pra ver ali onde tá o dinheiro. E, mano. Vamos ver como que vai ser a reação desse passageiro aí, né? Opa, beleza? Viu, você pediu o Uber? É Miguel? Isso, Miguel. Eu que sou o motorista. O carro do aplicativo aí, eu tive um problema com ele. O motor fundiu, cara. Vira a brequinha, quebrou. Vira o negócio, vazou óleo pra todo lado. E aqui tá um verso. É, então. Esse mesmo, velho. Que bomba que eu arrumei, cara. O carro quebrou, velho. E aí eu tive que pegar e vir com o meu de uso pessoal. Tipo, não muda nada no valor da viagem. Não, não muda nada no valor da viagem. Não, e é a mesma coisa. Eu vim com esse aqui pra não ficar parado mesmo, sabe? Vem, vamos mudar o valor. Não, não muda não. Tranquilo. Se quiser pode vir na frente, atrás. Não muda nada. Posso aceitar aqui, né? Pode. Tá. Dá licença aqui. Pode ir na frente? Pode, com certeza. Falou. Sim, hein? Caraca. Tranquilo? Tranquilo. Com licença. Você tá indo ali pra Nissei, ali da Higinópolis? Isso. Tô ali na farmácia, comprou um remédio. Caramba, que carrão, hein? Louco, né? Nossa. É, cara. Tipo, não gosta de ficar parado, velho. Tipo, e ele é motor a gasolina e elétrico. Sim. Então, tipo, ele acaba assim sendo bem econômico, sabe? E agora mesmo não tá nem com o motor ligado à gasolina, né? Só não elétrico aqui, então acaba compensando aí pra Nissei. Caramba, jamais você quer pensar em pegar o Uber e andar de Porsche, pô. Demais, hein? Pois é, velho. Caramba, mesmo. Deve fazer várias corridas no dia com ele. Não, não posso fazer muitas, não. Senão a gente roda muito quilometragem e tal. Aí, é complicado, né? Putz. Caramba, hein? Bonito, hein? Show, né? Show. Show. Deixar uma nota boa depois pra gente ir lá. Deixar que eu vou assim. Uma avaliação lá, um gorjetinho talvez, aí se tiver como. Caramba. Tem que aumentar o ar aí, faz alguma coisa? Nossa, tá bacana, tá legal. Só a gente tá andando aqui e já tá... É, é top, né? Nossa senhora. Top, né? Bom, até podia ter dado uma gorjeta se eu não fosse gastar um dinheiro ali agora na farmácia. Tem que comprar um remédio. Complicado. Comprar um remédio? Comprar um remédio pro irmão aí, que tem um problema de coração aí. Tem problema no coração? Tem problema. Poxa, brada. Tem a amiloidosa. Sério? É. Isso aí é complicado, hein? É. Não é fácil, não. O que é isso aí? Essa doença aí? É um problema cardiovascular. Hum. E você sabe como é que é, né? Esses problemas de coração aí. É. Complicado, não é? Complicado. Cara, tipo, eu tive um problema parecido na família aí. Minha avó teve de jame. Pô, teve anos e eu aqui, Angus. Meu? Tava aqui no banco de trás aqui, Ju. Sei, tava ali. Não sei se é do passageiro que ficou aí, se é seu. Tava onde, velho? Tava aqui, ó. No banco de trás, esse aqui. Tava ali? É, eu tava olhando um carro aqui. Dois tetos solar, um tufo de dinheiro aí. Caraca, isso aí deve ter uma tocha, vó. Ah, agora que eu lembrei, cara. Eu tinha acabado de sacar isso aqui. Aí, ó. Tem que tomar cuidado, jovem. Que isso aí, um outro passageiro, que se fosse um outro aí, já podia. Então, mas na verdade, isso aqui, eu vou te falar bem na verdade. Eu deixei ali de propósito, velho. Propósito? Deixei de propósito, porque isso aqui é um teste, sabe? Que eu tô fazendo pra descobrir, assim, se as pessoas são honestas ou não. E eu deixei de propósito. Na verdade, esse dinheiro aqui é só os 50 reais, só aqui em cima. Aqui já tirou boliviano, venezuelano, não sei, coisa assim. Caraca, velho. E era pra ver e testar sua fé. Infelizmente, eu tive outro passageiro hoje que ia levar o dinheiro. O cara tentou levar? Isso, velho. E você mostrou aí, você é uma pessoa bem honesta. Tá de parabéns, cara. Nossa, obrigado. O cara falou pra mim que ele era pobre, louco. Falei, pô, mas isso aí não é desculpa, né? Tipo, todo mundo hoje em dia dá pra trabalhar. É aqui na farmácia aqui? É aqui na farmácia aqui, é essa daqui. E quem é da sua família que tá com um problema de saúde? Um irmão meu. Seu irmão? É, tem a melhor idosa. Quantos que você vai gastar aí de remédio, mais ou menos? Ah, vai dar uns 70 reais, mais ou menos, de remédio. Mas já tô aqui com o dinheiro, já vem. Ah, é? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou te dar tudo isso aqui, porque o dinheiro que tá aqui, ó. Sim. Nem é de verdade, né? Então, tipo, mas eu vou te dar aqui, ó, 50, tá? 50, então, pera um pouco. Tá no cartão aqui, né? Sim, no cartão. Vou finalizar aqui, tá? 50, tá? E, cara, pra você, pra te motivar a continuar sendo uma pessoa honesta, viu? E, 50, então, e eu vou fazer o seguinte, cara. Vai me ajudar muito. Vou... Me passa o seu pix aí, velho. Que eu vou te dar um brinde. Você tem certeza mesmo? Vou te dar um brinde. Pode passar aí. Fala pra mim a chave aí. Fix, é... É o meu CPF, pode ser? CPF? Isso, meu CPF. Vamos falar. Tem certeza que você vai me dar esses 50 reais aqui, João? Não? É seu já. Meu? Aí, agora, ó. Gostou o seguinte, velho. É... Ó. Mandando aqui pra você, ó. Mil reais. Pô, velho. Obrigado, hein? Pra você continuar sendo humilde. Muito obrigado, João. Desse jeito aí, ó. Vai me ajudar muito. Vou poder ajudar nesse tratamento aí. Chegou a notificação aí? Sim, chegou. Se o seu banco manda a notificação pra você, ó. Sim, chegou. Aqui, ó. Chegou? Transferência. Nubank? Isso. É isso, jovem. Obrigado, hein? Obrigado, Beba, hein, jovem. Aí, ó. Tinha uma câmera gravando tudo ali. Por isso que... Por isso que eu descobri que o outro pegou e roubou. Nossa, mano. Muito obrigado, velho. Pelo dinheiro aí. Eu sou youtuber. Vai sair lá no meu canal. No canal? É. Mike021. 021? Eu vou seguir você lá. Muito obrigado, hein? Ó, mil reais, hein? Obrigado mesmo. Faz bom proveito aí desse dinheiro. Vou fazer sim. Vou ajudar meu irmão e poder me ajudar também. Obrigado, hein? Valeu? Valeu. Obrigado. Bom trabalho, hein? Pô. Que isso? Olha aí, rapaziada. Essa aí ninguém esperava, né? O cara se mostrou ser humilde. Mano... Eu ando numa fase boa da vida. Numa fase que não tem nada o que reclamar. E uma pessoa assim, mano, me comove, entendeu? Então, por isso, ele mereceu. E eu acho, assim, que foi bem justo receber esse Pix aí de mil reais. Além dos cinquenta, né? Além dos cinquenta. Mil e cinquenta reais aí. O cara tá com problema na família. Família com problema de saúde, né? É uma situação assim delicada, mano. Eu acho que esse rapaz aí vai fazer muito bom proveito desse dinheiro. Inclusive, rapaziada, a camerazinha até parou de gravar, né? Ainda bem que deu problema só agora. A nave, parceiro. Aí sim, hein? E eu vou voltar pra casa. Vou encerrar por aqui, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui de hoje. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos igual esse. O likezão de vocês me ajuda muito. Então, rebenta o dedão no like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. E é isso, rapaziada. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí